Bom dia aos que estão chegando, nós vamos aguardar aquele periodozinho, alguns instantes iniciais, para que todo mundo possa entrar no Zoom. Enquanto isso, fica o nosso aviso aqui na tela, como a atividade é gravada e vai ser transmitida depois, colocada no canal do YouTube e nas mídias sociais. Então, a gente pede depois, na parte final do webinar, onde o público vai ser chamado, que todos tomem os cuidados com relação a exposições pessoais ou de casos clínicos. Então, eu quero dar bom dia a todos que estão participando da atividade e, em especial, aos participantes da mesa e, mais especial ainda, ao professor Everett, que já é a segunda vez que colabora com as atividades científicas da nossa sociedade. A primeira foi a atividade inaugural do ano científico, falando sobre a linguagem, as origens da linguagem e, hoje, o encerramento do ano científico e da nossa gestão também, com uma atividade mais específica e de um tema, num certo sentido, mais próximo de nós, analistas ou da área psi. Assim, um tema que tem interessado há muito, com múltiplas áreas de sobreposição. Então, muito obrigado ao professor Everett pela disponibilidade, está falando lá direto de Massachusetts. É mais cedo lá, está bastante frio nessa época, mas acho que a gente já conversou um pouco, ele está bastante disposto a nos ajudar a entrar na matéria e escura da mente. A gente vai ter, na mesa também, participando, que vão ser introdutores do debate. Enfim, o José Carlos Calixa, que é o nosso presidente. Então, ele é membro efetivo, analista de data, é atual presidente da SPPA, professor de psicanálise da Universidade de Nova Iorque e membro do Comitê Científico da Fundação Jean Laplanche, Institut de France, de Paris. Também há Aline Wageck, que é psiquiatra, doutora em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Instituto da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que já fez o vídeo que a maioria assistiu e que foi aprovado pelo professor Everett, assim, num trabalho um tanto hercúleo da parte da Aline. E o César Brito, que é psicanalista da SPPA, psiquiatra, professor titular da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, núcleo de Neurociências, doutor em psicologia pela PUC e membro do Working Party sobre a especificidade do tratamento psicanalítico hoje. Então, temos uma mesa muito qualificada. O nosso funcionamento vai ser assim, eu vou passar a palavra para o professor Everett, ele tem uma apresentação, então nós vamos sair da tela e fica ele apresentando, porque tem uma apresentação de slides, deve durar, imagino, em torno de uma hora, né, a apresentação. Depois, nós vamos passar para os, então vão voltar aos componentes da mesa, que vão fazer a introdução à discussão. Cada um vai colocar brevemente, assim, levantar algumas questões focais rapidamente. que o professor Everett vai poder fazer uma abordagem inicial dessas questões, a gente pensou em fazer um de cada vez, e depois a gente abre para o público em geral, e aí vai ser aquele sistema que a gente sempre usa, cliquem no levantar a mão ali, e aí nós vamos chamando um por um para a tela para poder colocar suas questões e comentários. Então, professor Everett, muito obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, muito grande, vou compartilhar a tela para passar os slides. Então, falando sobre a matéria escura da mente, a formação da cognição humana e a cultura. Então, essa perspectiva minha sai de vários anos de trabalho de campo, é mais antropológica, psicológica ou cognitiva e linguística, mas a linguística não entra muito na palestra de hoje. Tem várias noções de matéria escura, da astronomia, a maioria do material interestelar, é importante para entender o universo, mas não é visível. Nós temos valores, estruturas cognitivas, habilidades e conhecimentos, como andar de bicicleta, entender um conceito, achar graça de uma piada, falar uma língua estrangeira, ou falar a nossa primeira língua, reconhecer expressões ameaçadoras ao nosso redor, interpretar o mundo ao nosso redor e a propriocepção, onde estão nossas mãos, nossos pés e as partes do corpo durante outras atividades. Tudo isso nós sabemos, mas muitas vezes não sabemos que sabemos. São coisas da matéria escura. E eu acho o entendimento da matéria escura é importante para entender a natureza humana, para entender as fontes das distinções culturais, para entender ações individuais e decisões de nós e de outras pessoas, e talvez fornecer uma terapia mais efetiva, mas isso é da sua área, não da minha. Tem duas tradições intelectuais em relação à matéria escura da mente. Tem a tradição platônica, que tem vários nomes associados, que eu vou falar sobre esses nomes, e a tradição do aluno do Platão, Aristóteles, e essas tradições vêm até o presente. Tem gente das duas tradições trabalhando. Esse deve ser algo semelhante ao Platão, uma imagem do Platão, escultura, e sabemos que as ideias dele são lembradas, não aprendidas. Todas as ideias vêm do céu, e numa interpretação moderna, as ideias são inatas. Chomsky, por exemplo, o linguista non-Chomsky, acha que temos que reconhecer um problema do Platão. Nós sabemos mais do que deveríamos saber, dada a nossa experiência. Eu sou de acordo, deveríamos saber. Eu acho que tem evidência que nós aprendemos, mas não sabemos que sabemos. O Descartes também é dessa linha, na minha arqueologia intelectual. e Descartes, como sabemos, é associado com a ideia do dualismo. Penso, portanto, existo. Ele não disse eu como, portanto, existo, mas, a meu ver, talvez seja tão importante do que pensar. Mas é um dualismo, que a mente seja algo separado. Isso tem implicações para a interpretação, por exemplo, do comportamento de animais. O Adolf Bastian, ele é menos conhecido por muitas pessoas, mas foi muito importante. Foi o professor do Franz Boas, que é o fundador da antropologia nos Estados Unidos. e ele teve cinco pontos básicos. Trabalho de campo, representações coletivas de dados transculturais, análise de ideias folclóricas, procurando ideias elementares associadas com todas as culturas e a aplicação de uma psicologia científica. Eu não estou propondo essas ideias ou defendendo essas ideias, mas eu discordo de muitas dessas ideias, mas são ideias importantes que tiveram repercussões importantes na história intelectual, da antropologia, da psicologia. E ele foi responsável, ou um dos responsáveis pela frase, a unidade psíquica da humanidade. Algo que eu realmente não acredito muito, mas que é uma ideia de muita influência na antropologia. É uma figura que todos assistindo aqui devem conhecer, o Freud. e ele também compartilhava nessa linha platônica de características universais e condições compartilhadas entre todos os seres humanos, coisas que vocês sabem muito melhor do que eu. Tem também o E.O. Wilson, biólogo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, fundador da sociobiologia, que levou para a psicologia evolucionária e a modularidade da mente. Ele tem sido uma figura muito importante. Ele não aplica as suas ideias na área da linguagem. Por algum motivo, ele gostou muito do meu livro sobre a linguagem, embora esse livro seja contra certas ideias dele, e ele abandonou a ideia de que a linguagem, da ideia da gramática universal, por exemplo. E tem, enfim, por fim dessa tradição platônica, o Chomsky, que é conhecido por ressuscitar o racionalismo e propor uma gramática universal, inata. Várias versões dessa gramática foram propostas. Então, ele continua nessa linha. A segunda linha de Aristóteles, em que a experiência, a socialização e a convenção sejam muito importantes e as ideias não são todas inatas. E nessa linha, eu coloco Leibniz, que falou sobre a percepções, que para mim são fundamentais, as coisas e conhecimento subsetivo, em que nós aprendemos coisas sem saber que estamos aprendendo e essas coisas se tornam importantes em nossas experiências sem a gente saber que estão se tornando importantes. A figura mais importante, eu estou escrevendo uma biografia dele, dois livros que eu estou escrevendo sobre Peirce, esse Charles Sanders Peirce. Ele tem um livro saindo de Oxford University Press, sobre a implicação do Charles Sanders Peirce, as implicações das suas ideias para a linguística, e o segundo livro é para Princeton, University Press, é uma biografia do Peirce, que leva mais tempo. Ele, para mim, é a pessoa mais inteligente que já saiu dos Estados Unidos, era matemático, era físico, era astrônomo, filósofo inventou a lógica, ele e o Frege inventaram a lógica simultaneamente, mas as anotações do Peirce eram melhores do que a do Frege, então teve mais repercussões inicialmente. E é o fundador do pragmatismo, que talvez seja a única escola fundada nos Estados Unidos, a maior contribuição da filosofia dos Estados Unidos para o mundo era o pragmatismo, que foi fundado pelo Peirce. E um amigo do Peirce, o desenho, eles trabalharam junto quase a vida inteira, o William James, que simplesmente falou que a experiência é quase tudo que nós temos. As transições entre experiências também são experiências e não precisa de muitas ideias inatas. E o Jung, que era não somente influenciado muito pelo Freud, mas também pelo Bastian, e muitas ideias do Jung vêm do Bastian sobre a inconsciência coletiva, por exemplo. E tem também Michael Polanyi, sobre o conhecimento inexpressível e tácito. E ele foi muito influenciado, eu fui muito influenciado pelo trabalho do Polanyi, uma família inteligente, o filho dele ganhou o prêmio Nobel na economia. E, finalmente, o ex-colega da Universidade de Pittsburgh, um dos maiores filósofos hoje em dia, Bob Brandom, sobre conceitos. E na ideia dele, contra muitos outros, nós não sabemos, nós não conhecemos o conceito até poder usar o conceito em inferências para aprender, por exemplo, outros conceitos. Se não conseguir usar o conceito para inferir mais conhecimento, não controla o conceito. e ele enfocou muito a diferença entre conhecer como, saber como e saber que. Saber como andar de bicicleta, saber que é um fato que você conhece. E ele, para ele, essa distinção é borrada e na minha teoria também. Então, tem essa representação gráfica das duas tradições e a última pessoa interessante porque eu vou falar muito sobre o trabalho dele, o Kenneth Pike, que era um missionário, mas também professor de linguística na Universidade de Michigan e meu primeiro professor de linguística. Pike fez a distinção entre a perspectiva hémica e a perspectiva ética. hémica é a perspectiva de quem está dentro do sistema e a ética quem está fora do sistema. Nesse sentido, a gente poderia até dizer que todos os crianças nascem com a perspectiva ética da sua família, da sua cultura e no seu crescimento e aprendizagem da cultura começam a possuir uma perspectiva hémica. Então, em relação à matéria escura, nós temos o processo de hémicização, que é exatamente esse processo que eu descrevi agora sobre a criança que vai aprendendo a perspectiva hémica. Certos aspectos da matéria escura simplesmente não podem ser expressados. Eu vou dar alguns exemplos. Alguns aspectos da matéria escura podem ser expressados, mas simplesmente faltamos palavras ou expressões para falar sobre essas coisas. Outros são enterrados como subrotinas ou subconceitos que podem ser recuperados a percepções unificadas pela memória episódica. Segundo a episódica, na minha teoria, representa a pessoa. Nós somos apenas, cada pessoa é uma coleção de memórias e muitas memórias falsas também. Então, o que é cultura? A minha definição de cultura é que seja um conjunto abstrato de conjuntos de regras para governar papéis sociais, conhecimento estruturado hierarquicamente e conjuntos de valores com certa prioridade. Por exemplo, cada cultura vai ter, talvez tenha o mesmo valor. Por exemplo, digamos que os franceses valorizam muito a comida boa e também valorizam a boa forma física, estar em boa forma. E podemos dizer que os norte-americanos valorizam as mesmas coisas. Mas se o valor de estar em boa forma seja mais alto no seu sistema do que o valor de gostar de comida, você vai parecer diferente, seu corpo vai ser diferente do que a pessoa que valoriza mais a comida do que a boa forma, que seja o caso em muitas cidades nos Estados Unidos. A cultura é dinâmica e sempre está mudando e nós não encontramos a cultura fora do indivíduo. Isso que é uma coisa importante para mim, que muitas pessoas acham difícil de entender, mas a cultura é embutida em cada um de nós. É o que nós aprendemos, as nossas experiências e a semelhança de nossa perspectiva com a perspectiva do nosso vizinho. Isso que cria a cultura e um conjunto de experiências, conjunto de valores e conhecimento. A função da cultura é a extração de significado do mundo, nós interpretamos nosso mundo através da cultura e os sons que nós produzimos, o inventário fonêmico é um conjunto de seleções culturais de uma série de possibilidades biológicas. Então, porque certas línguas têm sons que outras línguas não têm, parcialmente por causa do desenvolvimento histórico da língua, empréstimos de outras línguas, mas também por o que nós podemos chamar de escolhas culturais. Quando o filósofo Jean-Jacques Rousseau falou sobre o primeiro contrato social, ele estava um passo para trás, porque o primeiro pacto social, o primeiro contrato social é a linguagem. Sem a linguagem, nós não podemos construir o resto da cultura. Alguns exemplos de coisas que não podemos expressar, como nós sentimos o amor e outras emoções, como escrever muito bem, algo que eu não conheço ainda, mas certas pessoas conhecem. Podemos ter livros, por exemplo, de como escrever, mas como escrever como um autor de muito talento, nós não podemos nos explicar, senão todo mundo seria um autor de muito talento. Como chegamos a ter a autodisciplina que temos? Por exemplo, certas pessoas têm mais autodisciplina do que outras pessoas e nós não podemos expressar exatamente de onde vem isso. Para as pessoas que acreditam em Deus, eu não sou um deles, mas a natureza de Deus seria inexpressável. Outras coisas que podem ser expressadas, esse espaço entre a orelha e a cabeça, que é bom de guardar lápis, nós não temos, eu não conheço nenhuma língua que tenha um nome para esse espaço, entre a orelha e a cabeça. Seria bom ter um nome para esse espaço e é possível inventar um nome para esse espaço, mas ninguém tem esse nome, eu não conheço nenhuma língua. E porque você acha uma oração, uma sentença melhor do que outra, isso também, às vezes, nós não podemos expressar, certamente fora de uma teoria linguística. para dar um exemplo concreto, o governo norte-americano fez muitos tratos com os povos indígenas daqui, que ainda tem mais ou menos 155, com população de quase 3 milhões ainda hoje em dia. Mas o Kwanna Parker era um dos maiores líderes dos Comanche aqui, a mãe dele era europeia e o pai Comanche e ele era um dos grandes líderes e ele assinou um trato com o governo norte-americano em nome dos Kaiowá, dos Comanche, dos Cheyenne, dos Arapahou e não levou em consideração a matéria escura da mente. Os brancos que assinavam o convênio ou o trato com ele sabiam da ratificação do tratado no Congresso e que teria muita burocracia para implementar esse tratado. E também em matéria escura, ao lado dos índios, ninguém pode dar acesso permanente à terra. Então, eles dizem que você pode usar a terra, não é a mesma coisa de que dar a terra para alguém, porque esse conceito não existia nas culturas que assinavam. Então, isso já levou a discordância muito grande entre os índios. E temos outros exemplos de algo não falado, mas que poderia ser falado, como os índios norte-americanos no uso da terra, como fazer uma flecha, aspirar as consoantes iniciais em inglês, porque o falante nativo de inglês tem problemas, por exemplo, com tudo, uma palavra tudo, muitos americanos, norte-americanos vão dizer tudo, porque estão seguindo a regra de aspiração da sua língua, que não existe em português, e podem ouvir a diferença às vezes, mas não sabem a natureza da diferença. Então, esse é um tipo de conhecimento que poderia ser aprendido, os linguistas aprendem e sabem expressar, mas a maioria da população não. Vários valores culturais, por exemplo, quando estou dirigindo no Brasil, eu interpreto as placas de velocidade e tudo como sugestões. Não sei se todo mundo tem a mesma interpretação que eu tenho, são apenas sugestões, sugestões boas, mas se não tiver ninguém por perto, eu, às vezes, não vou obedecer. Aqui, nos Estados Unidos, ninguém interpretaria uma placa como sugestão, é a lei, tem que parar. Então, mesmo com as semelhanças superficiais, os valores culturais vão interpretar esses signos de forma diferente. outro tipo de conhecimento que não pode ser expressado é não dançar. Dançar, nós podemos ensinar, dançar bem é mais difícil. Escrever, podemos ensinar, escrever como o autor Tom Wolfe, que está no retrato aqui, que faleceu há dois anos, é impossível. Menciono Tom Wolfe, porque o último livro dele foi sobre o meu trabalho e o meu debate com Chomsky, o reino da linguagem. Todos nós usamos nossas mãos quando falamos, mas não saberíamos explicar para as outras pessoas por que ou como usamos as mãos. Nós não sabemos expressar como um conceito começa a fazer sentido para nós. os sentimentos que nós temos muitas vezes é difícil de expressar. Esse é um retrato do meu cachorro, fila brasileiro, que gosta do frio, não gosta da umidade, do calor, então é difícil saber que é um cachorro brasileiro, mas eu acho que meu cachorro pensa, tenho evidências que eu só posso interpretar como pensamento, mas o pensamento do animal não pode ser falado, pode ser expressado muitas vezes usando o rabo, várias posições do rabo. A cognição animal é, em geral, o argumento contra a linguagem do pensamento e teorias do cérebro que só percebem o que acontece na mente como uma série de sentenças ou algo linguístico, porque os animais não têm esse aspecto linguístico, mas têm pensamento. Eles pensam como nós em signos, mas em outro trabalho que estou fazendo eu argumento que os animais usam principalmente ícones e índices e não símbolos. E a memória, o reconhecimento de símbolos os animais podem fazer. Eles não inventam símbolos, mas podem reconhecer símbolos. Eu posso dizer para meu cachorro, vamos sair para andar e o cachorro fica muito animado. Mas se eu falar a mesma coisa imediatamente depois de voltar de um passeio, ela só olha para mim como se tivesse dito algo estranho, porque reconhece que já fizemos isso. Isso explica as duas reações. Então, o animal pode reconhecer o símbolo de passeio até o tempo passado, mas sem linguagem, mas tem que ter signos. As coisas que minhas teses de pesquisa que me motivam são a natureza humana, a natureza da intencionalidade e o crescimento da intencionalidade num contexto cultural e a emecisação. Essas são as coisas que mais me interessam nessa área. A intenção é prestar atenção a alguma coisa, o foco, e podemos ter emecisação da intenção. Então, quando eu estou andando, caminhando nas ruas da cidade de Porto Velho, Rondônia, que é uma cidade que eu visito muito quando vou para o trabalho de campo, eu enfoco as placas, os nomes das ruas e, enquanto estou andando no mato, eu não sei o que prestar atenção. Minha intenção, intencionalidade é diferente no mato. É a mesma coisa com os índios pirahá, eles olham coisas diferentes do que eu andando no mato e ficam perdidos na cidade. E isso simplesmente são produtos culturais da emecisação da intenção. Então, para mim, muitos cientistas cognitivos perguntam o que está dentro da mente, mas poucas pessoas perguntam em que está a mente, em que tipo de cultura, em que tipo de sociedade, em que tipo de corpo. Então, nós temos conhecimento compartilhado, que faz parte da cultura e nós temos o que eu chamo de átomos da cultura, valores, papéis sociais e conhecimento hierárquico e símbolos. Os símbolos representam significados convençais criados pela cultura e não tem um limite. Nós podemos sempre criar um novo símbolo. de onde vem os símbolos, a cultura e tudo isso que eu estou falando evolucionarmente é a homo erectus. Foi o primeiro que nós temos na evidência arqueológica que teve uma cultura, o primeiro na evidência arqueológica que teve símbolos produtivos sem limite de assunto e, portanto, a primeira criatura que temos evidência ter falado. A evidência, eu não vou entrar em toda a evidência aqui, simplesmente não há tempo, as aldeias e povoados do homo erectus, as ferramentas e o fato de que o mar nunca foi uma barreira para homo erectus. Eles sempre, eu acho, construíam barcos e atravessaram para as ilhas filipinas, para Taiwan, para Sri Lanka, para ilhas do Mediterrâneo, para várias outras ilhas. Eu acho que um dia nós vamos achar evidência do homo erectus nas Américas. Até agora não tem nenhuma evidência, mas eu não ficaria surpreso se tivesse essa evidência. E, erectus são nossos pais e, se fosse possível investigar a nossa DNA até o fim, nós todos seríamos parentes através de erectus. A evolução do cérebro com erectus, a erectus tinha um cérebro de mais ou menos 950 centímetros cúbicos. Enquanto os homo sapiens, nós temos cérebros de mais ou menos 1250 centímetros cúbicos e o homo neandertalensis teve um cérebro maior, de 1450 centímetros cúbicos. Muitas mulheres de descendência europeia têm cérebros de 950 centímetros cúbicos, mais ou menos o tamanho da geoma erectus, mas não sabemos que o tamanho do cérebro não é ligado diretamente à inteligência. Por exemplo, o maior cérebro no mundo biológico é da baleia e algumas baleias têm cérebros até 5 mil centímetros cúbicos, que é bem maior do que nosso cérebro, mas são demonstravelmente menos inteligentes do que a gente. Então, indo de perspectiva ética hémica, de erectus até sapiens, tem várias etapas, eu vou pular esse slide, mas são importantes. Vou falar um pouco sobre os pirahá, que se chamam e tem vários aspectos interessantes da cultura pirahá, não documentada em outras culturas. Eu vou falar aqui sobre percepção e números. Eles também têm um termo ibipio, que é muito importante, porque expressa a liminalidade da experiência. Por exemplo, alguém saindo do rio, por rio, quando vai passar por uma curva no rio e não pode mais ser visto da aldeia, eles dizem que ele ibipio saiu. Quando um fósforo está no vento, está tendo uma chama e depois não, eles chamam de... Ele está no estado de ibipio, então, liminal, algo fazendo transição de um estado para o outro. Isso é muito importante para eles e se tivesse tempo que nós não temos, eu falaria muito mais sobre esse conceito dentro da cultura. Então, falando sobre os números, os pirahás são o único grupo conhecido até agora que não tem número, não tem nem o número um. E tem vários estudos sobre isso da Universidade de Colômbia em Nova York e da Universidade Massachusetts Institute of Technology em Boston e Stanford University, University of Miami sobre isso. Então, eles não têm nem o número um. Eles têm essas palavras que quer dizer uma quantidade pequena, uma quantidade um pouco maior, é muito, quer dizer uma pilha de coisas, várias coisas uma em cima da outra. E essas são as únicas palavras que eles têm para falar sobre quantidades. as primeiras duas distintas apenas pelo tom, tom alto-baixo e tom baixo-alto. Quando nós fomos lá fazer pesquisa para ver se minha afirmação era de fato verdade, que não tinha números, fazemos várias experiências. A primeira experiência foi colocando objetos numa mesa e perguntando para eles descrever a quantidade. Quando colocam uma coisa na mesa, todo mundo diz uma, eu achava no início. Quando colocam a segunda coisa, todo mundo diz então parece que é número dois. Mas quando chega a três elementos, eles usam ou ou baixo. E isso continua até número dez, que foi o número mais alto que nós testamos. E depois o psicólogo Mike Frank, da Universidade de Stanford, na Califórnia, disse, agora nós vamos de dez para um para ver se tem uma variação. Começando com dez, várias pessoas diziam ruim e outras pessoas bagues. A mesma coisa com nove, uma pequena diferença aqui com oito que eu posso explicar, mas não vou dizer agora. E seis, mas com seis, várias começaram a usar ruim, que eu achava no início que significava um. E outros ruim, dois. Quando chegamos aqui em três, todo mundo está usando a palavra que a gente considerava no início da pesquisa como um. Então, claramente não quer dizer um. Mas podemos explicar os padrões se pensamos em termos de quantidade e não de números. Então, a primeira coisa que você coloca é uma pequena quantidade. Quando você coloca outra coisa, a quantidade aumentou um pouquinho. E pode dizer que é uma quantidade pequena até o fim número 10 ou pode começar a dizer que é uma quantidade maior. Quando começa com 10, você já tem uma quantidade grande em termos relativos, mas quando chega em 6, você já está em uma quantidade bem menor e 4, 3, 2, 1, você está na menor quantidade, mas é tudo relativo. Então, reconhecendo o significado dessas palavras, não como números, mas de quantidades relativas, nós conseguimos explicar esse tipo de padrão. Eles não contam, números não têm nenhuma função na sociedade. Quando falo sobre as coisas que os pirahá não têm, eu não estou dizendo que não têm por causa da inteligência. Eles acham que eu sou débil mental porque eu não sei caçar, não sei pescar, eu fico perdido muito no mato, eles acham isso muito engraçado, gostam de levar a gente no meio do mato e me abandonar só para ver a reação. Eles sabem que eu vou começar a pedir ajuda deles para achar a aldeia de novo. Então, isso não tem nada a ver com inteligência, isso é a experiência cultural. Outra coisa que eu percebi entre os pirahás que eles não reconhecem, é difícil reconhecer uma fotografia, mesmo da pessoa que está olhando, é difícil reconhecer uma fotografia. A diferença entre a fotografia e a realidade é a transferência de uma, a representação de duas dimensões da fotografia para um objeto de um objeto de três dimensões, a pessoa da fotografia. Então, nós queríamos ver, fazer experiências mais controladas, então, essa equipe é do Stanford e do MIT. Ted é do MIT, eu sou de Bentley e esses outros são todos de Stanford, Departamento de Psicologia. E está um pouco fora de ordem. Então, nós mostramos uma série de imagens para eles de coisas da sua cultura. Então, onça-pintada, jacaré, casa, pirahá, bicho de preguiça, um homem pirahá, outro homem pirahá, vários tipos de animais que eles têm. E quando mostram uma fotografia colorida e bem clara, uma boa parte das pessoas podem reconhecer. Em preto e branco, menos pessoas podem reconhecer e se degradar mais ainda a fotografia, eles perdem noção de que seja. E a mesma coisa com onça. Muitas experiências nós fizemos com eles e depois fizemos as mesmas experiências com alunos do Massachusetts Institute of Technology, alunos de Stanford University. o interessante é que muitos testes de inteligência e os pirahá testaram mais alto do que alunos de Stanford University e MIT. Então, isso, de novo, não é questão de inteligência. Mas os pirahá tiveram muita dificuldade em reconhecer fotografias. Então, falando sobre a pesquisa, mas temos muita gente diria que reconhecimento de uma fotografia é uma facilidade, uma capacidade inata. Mas nós mostramos que não é. A fotografia é algo adquirido através da cultura, reconhecimento da interpretação da fotografia. Talvez seja melhor dizer assim. E fizemos uma série de experiências com outras coisas. e muitas vezes as pessoas simplesmente acham difícil de acreditar que os pirahá não tenham números ou reconhecer fotografias. Mas eu uso, por exemplo, a ideia do jogo de cricket ou jogo de golf, que são crickets que foram inventados na Inglaterra e os jogados na Inglaterra e na Ásia, na Austrália, é um jogo que eu simplesmente não entendo. Não porque eu sou estúpido, porque não tem utilidade para mim, não preciso conhecer. Eu tenho um neto que sabe jogar golf, ele tem 13 anos e já faz quatro anos que está jogando golf com outro vovó dele. E ele sabe o nome de todos os equipamentos de golf, e eu não sei nada sobre o jogo. Ele acha que eu tenho problemas de inteligência porque eu não sei nada de golf, mas eu tento explicar para ele que eu não tenho o menor interesse em golf e por isso que eu não sei nada sobre golf. Simplesmente não tem utilidade para mim. A mesma coisa, a matemática é um tipo de jogo que tem muita utilidade em certas sociedades e tem muito menos utilidade em outras sociedades e nos Pirahá não tem utilidade. Pessoas perguntam para mim então uma mulher Pirahá, uma mãe Pirahá não sabe quantos filhos que ela tem? Não, ela não sabe quantos filhos, mas ela sabe o nome de cada filho e ama cada filho e nunca vai sair ou esquecer um dos filhos dela. Ela não precisa saber o número para saber as relações que ela tem e os indivíduos com quem tem essas relações. Como os Pirahá trocam bens, por exemplo, eles querem trocar carne para carne de porco do mato para peixe. Bom, eles sabem reconhecer volumes e quantidades relativas, como nós já mostramos nessa experiência. Então, eles podem trocar e sentir que o troco foi justo ou injusto dependendo da quantidade, não precisam de números para fazer isso. Em termos de parentesco, deixa eu ver se... eles não têm palavras para... é o sistema de parentesco mais simples conhecido, eles não têm palavras separadas para mãe e pai, eles têm palavra parente ou pais plural, mas não tem masculino feminino. E todo mundo da geração acima de mim é meu pai, é meu parente, minha mãe, meu pai, simplesmente não têm palavras distintas para isso. Isso por causa da estrutura da aldeia, da cultura, em que cada criança é a responsabilidade da aldeia inteira. Os pais biológicos geralmente têm a primeira responsabilidade pelos filhos, mas às vezes os pais vão sair da aldeia, deixar os filhos na aldeia, e não têm o mínimo problema porque outros vão cuidar dos filhos, vão dar comida porque são pirahãs, eles são parte da comunidade, a comunidade é uma família. Então, pensando em certas coisas que não podem ser expressadas devido à cultura, nós podemos pensar em uma oração como o seguinte, meu primo gastou todo o seu dinheiro durante seu segundo ano no colégio de arte na Califórnia e teve que emprestar 10 mil dólares do banco de mãe e pai para pagar sua tuição, suas taxas escolares. Nada disso pode ser dito em pirahãs, não têm palavra para primo, eles não têm palavra para Califórnia, eles não poderiam, como eles vão entender essa palavra, mesmo se introduzirem a palavra, não sabem que é arte, não sabem que é colégio, não sabem que é segundo, não têm palavras para ano, eles podem falar sobre o tempo usando vários outros termos sobre fases naturais e não sabem que é um banco, não sabem que é pagar taxas escolares, então a resposta pode ser que eles podem aprender isso tudo, claro que podem aprender, o problema é que para aprender você tem que mudar a cultura para ter as mesmas, não somente os itens lexicais, mas a mesma relação de matéria e de escura para cada palavra, então alguém me disse, ah, é fácil traduzir mãe para eles, aquela mulher que deu parto a você, e com certeza isso descreve a função biológica de mãe, mas mãe em nossa cultura, por exemplo, é muito mais do que apenas o parto, e para ter uma relação com a mãe, nós podemos ter essa mesma relação com uma pessoa que não deu parto, nós podemos ser filhos adotivos, então mãe é muito mais do que a relação biológica, e para aprender isso, a cultura tem que incorporar esse tipo de conceito, esse conceito, e desenvolver a mesma relação emotiva com esse conceito que nós temos, então é muito mais complicado do que apenas emprestar palavras ou inventar palavras novas, cada palavra é ancorada na cultura da qual a palavra emerge. Outras experiências foram feitas especialmente ainda muito na primeira parte do século XX, mostrando faces e pedindo descrições, essa pessoa alegre, essa pessoa está triste, essa pessoa está te ameaçando, desconfiança, pedindo valores em reação a fotografias diferentes. Agora, para os Pirahá não teria nenhuma reação, porque não iriam reconhecer essas fotos, são tão estranhas e tão diferentes, e em preto e branco, que seria difícil reconhecer, mas para as pessoas que podem reconhecer, as reações são reações culturais, culturas diferentes, interpretam de formas diferentes, a mesma coisa com posturas do corpo, e essas experiências vão funcionar em certas culturas, não vão funcionar em outras culturas, e pedir para as pessoas descreverem o estado emocional de cada figura aqui, geralmente recebe a interpretação de estar com raiva, de estar emocionalmente triste, ou não de estar bem, medo, algo surpreendido, alegre, então, mas isso varia de cultura para cultura, nem sempre tem as mesmas reações, a coisa mais fácil depois de testar algumas culturas é de dizer que isso é nato, mas sempre acho muito interessante quando as pessoas publicam conclusões que são chamadas de transculturais e válidos em todas as culturas, quando eles não estudaram todas as culturas. O problema com o trabalho empírico é que a base dos dados tem que ser suficientemente ampla para dar conta a todas as culturas, ainda mais quando você vai falar sobre todas as culturas, e isso muitas vezes, quase todas as vezes, está faltando, porque tem quase 8 mil culturas diferentes no mundo, e eu passei 30 anos estudando apenas uma. Eu estudei 20 culturas e línguas diferentes no Amazonas decorrer de 40 anos de trabalho de campo, mas é muito pouco, porque exige muito trabalho, muito tempo no campo de entender as diferenças culturais e ir além de generalizações superficiais sobre a cultura. Atrás disso tudo, eu não falei sobre ele, ainda é o Immanuel Kant, que influenciou todos esses filósofos e psicólogos, todo mundo que eu mencionei fora de Platão e Aristóteles. Toda a experiência é a sucessão de uma variedade de conteúdos, isso é de RUM. Todos os dados sucessivos têm que ser combinados ou mantidos juntos para ter uma unidade da consciência. A unidade da experiência, portanto, implica numa unidade do ser humano. uma auto-unidade. A unidade da pessoa é tanto um objeto da experiência quanto qualquer outra coisa. Portanto, a experiência tanto da pessoa em si mesmo e os objetos dependem de atos de síntese porque eles são condições de qualquer experiência, não são eles mesmos experiências objetos de experiência. Nós estamos sempre interpretando o mundo ao nosso redor e a reação com as outras pessoas, incorporando isso em nossas mentes, em nossa matéria de escura e eventualmente sai uma noção de de self, da pessoa como é como em si mesmo. Mas essa essa ideia, eu sou Daniel, eu tenho a ideia de quem Daniel seja, mas para ter essa ideia eu construo eu mesmo através de minhas interações com pessoas, com o mundo inteiro, com outros povos e eu construo isso através de uma série de memórias e matéria escura que não entra na memória e muitas vezes outras pessoas têm uma ideia de mim diferente do que a minha ideia, porque eles não estão sentindo, não estão carregando essa matéria escura que eu tenho, tenho a matéria escura deles, então, não somente é difícil entender nós mesmos, mas é quase impossível entender uma outra pessoa, podemos fazer vários tipos de julgamentos e de tentativas de entender, mas esse entendimento é extremamente limitado e difícil por causa dessa matéria escura e a localização da matéria escura dentro do indivíduo. Então, nós podemos ter explicações através da natureza e muitas vezes eles são requeridos, não podemos explicar minhas emoções, por exemplo, sem saber algo do cérebro humano, da genética do ser humano, mas a cultura começa no útero, a criança já vai aprendendo dentro do útero comidas diferentes, se a mãe gosta de comida muito apimentada, isso vai afetar o conhecimento, a matéria escura do bebê e vai afetar, vai ser afetado dentro do útero, o corpo, o ambiente moral até e o ambiente físico e o ambiente conceitual em certos aspectos, então quando a criança nasce, já reconhece a entonação da mãe, já reconhece certas, já tem memória de certos sons de se a mãe foi muito ativa ou sedentária e a cultura começa assim, com o indivíduo e a cultura não tem sido muito pesquisada nessa área do desenvolvimento psicológico uma das pessoas nos Estados Unidos que fez isso mais foi Edward Sapir mas hoje em dia não é o objeto de muitos estudos dentro da antropologia e na psicologia em geral a tendência de ignorar a antropologia mas já falei muito e vou parar aqui e ver se tem perguntas e agradeço muito pela oportunidade de falar hoje para vocês Muito obrigado professor Ever nós já estávamos conversando um pouco antes de abrir a atividade para todos e então e pela familiaridade acho que eu esqueci de apresentar eu apresentei aos demais de apresentar o professor Ever para os que já não estão que ainda não estão familiarizados então vou corrigir isso agora o professor Ever é antropólogo linguista professor da Universidade de Bentley em Massachusetts e algo que ele frisou e ficou muito evidente pela apresentação de agora o trabalho dele é muito embasado e parte da experiência de campo e a experiência é essa em grande parte feita no Brasil e a gente agradece sempre o desenferrujar do português já faz algum tempo que ele não volta ao Brasil mas e os temas são complexos enfim mas eu acho que foi possível entender muito bem então eu vou nós vamos fazer agora uma introdução ao debate assim focal ali o primeiro o Calife depois a Aline e depois o César um de cada vez cada um vai colocar uma ou algumas questões focais o professor Ever vai abordar um de cada vez para não sobrecarregar e depois nós vamos abrir para o público então quem quiser já pode ir se inscrevendo ali no Levantar a Mão na base da tela e que aí quando quando a gente for chamar cada um vamos chamar para a tela para participar na ordem de inscrição então primeiro Caliche microfone Caliche bom dia bom dia a todos estamos escutando sim estou escutando eu queria começar agradecendo ao professor Ever pela excelente exposição e pelo seu livro que tivemos acesso e pudemos estudar durante algum tempo que traz muitas questões que são muito próximas à psicanálise mas que tem uma diferença e que nós de alguma forma gostaríamos de poder discutir essas diferenças com o senhor para podermos não só entender a sua proposta melhor como de alguma maneira tentar fazer evoluir o nosso conhecimento porque esse assunto da cultura e o indivíduo passou nos últimos muitos anos a ser um assunto central nos debates psicanalíticos a psicanálise partiu do indivíduo evoluiu para uma relação intersubjetiva entre dois indivíduos e foi na direção do que o René Caes chama de transubjetivo que é aquilo que transcende a relação de dois e vai para pequenos grupos e para grandes grupos e tudo isso envolve a relação com a cultura que como eu disse hoje em dia tem sido a fonte de muitos debates e muitas das coisas que tem se tentado estudar em psicanálise e tem como base a relação com a cultura do indivíduo com a cultura então entender bem a sua teoria e poder relacioná-la com a psicanálise para nós é muito importante eu quero já me desculpar com o professor Everett porque nós vamos lhe sobrecarregar porque na verdade nós vamos falar de uma certa forma sobre alguns conceitos que não são só os seus conceitos e conceitos que o senhor quando nós estávamos conversando antes o senhor disse que o senhor não tem um contato maior então que são os conceitos psicanalistas contemporâneos então isto sem dúvida é uma sobrecarga então provavelmente algumas das perguntas que a gente vai fazer eu não sei eu não sei se caberiam ser feitas depois de ouvir agora porque elas elas exigem algum alguma noção da psicanálise que eu vou tentar reduzir o o centro do problema que é o que dá para fazer nesse momento para poder tentar esse diálogo mas já vou me desculpar pela sobrecarga então eu gostaria de começar com a seguinte questão o senhor o senhor tem como premissa que a matéria escura é uma propriedade emergente da mente que é uma propriedade emergente do indivíduo e da mente nós também temos essa ideia que o psiquismo é uma propriedade emergente da mente então nós temos duas propriedades emergentes que não vão na mesma direção e nós gostaríamos de saber se é possível na sua teoria a gente incluir essa outra propriedade emergente que é um pouquinho diferente pouquinho não ela é bastante diferente da noção de indivíduo cognitivo o senhor centra muito a questão na percepção e na memória que é de onde o Freud também partiu da percepção e da memória mas já passados 120 ou 130 anos isso evoluiu para a noção de transformação que já não é só percepção já não é só memória mas sim uma transformação da percepção e da memória numa vivência da experiência emocional que acaba ganhando significado esse significado emocional ele parte da ideia de que nós construímos símbolos e esses símbolos eles no mundo psicanalítico isso é uma confusão muito frequente eles são símbolos que tem propriedades e qualidades além do cognitivo e isso isso é um problema no diálogo primeiro porque a gente usa a mesma palavra que é símbolo mas quando nós chamamos de símbolo nós temos por exemplo a noção de algo que pode ser um continente para paradoxos para situações limites para incertezas o símbolo dá conta de albergar essas questões o símbolo psicanalítico e ele ainda tem uma outra propriedade que é a de na interação entre símbolos na mente de um único indivíduo ainda que em relação com a cultura ele vai criar novos espaços e nessa criação de novos espaços nos permite na teoria psicanalítica fantasiar imaginar e criar soluções dentro da nossa mente para angústias para questões que de alguma maneira nós não teríamos como solucionar se não fossem essas transformações tá não sei não sei se está clara a minha questão até agora não eu eu entendo e a transformação é um conceito extremamente importante para mim eu não falei sobre isso na palestra mas eu estou escrevendo exatamente um livro agora sobre o signo que eu mencionei antes de começar a minha palestra e dentro do sistema de signos de Peirce a ideia de transformação não da personalidade necessariamente mas a transformação de símbolos e interpretações e transformação é muito importante e utilizando os símbolos eu não acho que a diferença de símbolo que você mencionou seja tão diferente da ideia do símbolo que é importante para mim a ideia da transformação da pessoa através de encontros com símbolos diferentes e interpretação como o filósofo Peirce dizia o símbolo cresce está sempre crescendo e ficando mais abrangente ou menos abrangente sua referência e essa parte da transformação do indivíduo é importante por exemplo para dar um exemplo pessoal quando eu fui primeiro a fazer trabalho de campo no Brasil eu fui como missionário como crente como para traduzir a Bíblia os Pirahás são ateus a noção de Deus não é importante para eles e eu eventualmente através de conviver com eles durante tantos anos eu também sou até hoje em dia abandonei toda essa ideia da religião da religião de cristianismo pelo menos e então isso foi uma grande transformação na minha vida e eu interpreto a vida diferente agora do que eu interpretava antes não sei se está tocando no que é importante para você mas eu não vejo nenhuma contradição entre minha teoria dark matter of the mind e a ideia de transformação não falei sobre isso mas me parece um passo natural para a teoria bom se é um passo natural da teoria talvez a gente possa acrescentar o psiquismo e as transformações psíquicas na matéria escura que para nós pode ser muito útil e interessante eu vou lhe dar um exemplo e depois quero lhe fazer uma pergunta objetiva o exemplo a dor do luto por exemplo a dor de um luto ela pode ser vivida sem significados ela pode ser vivida por memória ela pode ser vivida apenas por percepção e por percepção da perda e ela pode não vir carregada com toda a vivência emocional que esse indivíduo teve que não é só a memória e não é só a sequência de fatos mas sim uma articulação complexa entre a vivência e o significado dessa vivência e aí essa angústia e essa eventualmente uma percepção de dor corporal ela vai ganhar uma outra noção que é a do luto que é a da perda de uma pessoa que isso é além da ideia de memória e além da ideia de percepção só para complementar a minha pergunta anterior e aí eu queria fazer uma pergunta objetiva e aí já vou encerrar para não sobrecarregar e deixar os outros também perguntarem que é a seguinte o senhor coloca o afeto no centro da construção da matéria escura o senhor diz que o afeto é fundamental e isso nos interessa muito porque exatamente a experiência emocional é parte do centro da nossa ideia de como isso é vivido psiquicamente e todo o psiquismo parte da experiência emocional então eu queria entender melhor que no seu livro o senhor não não discorre sobre isso qual é a importância que o senhor dá e como é que se o senhor tem algum detalhe a nos informar como é que o afeto constrói a matéria escura ou como é que ele se articula com a matéria escura o afeto é muito importante para na construção da matéria escura porque essas apercepções coisas que nos afetam que nós nem percebemos no momento são muito ligadas com nossas emoções e nossas atitudes e você pode ver na mesma família dois irmãos que passam superficialmente pelas mesmas experiências mas eles têm vidas emocionais diferentes então vão ter memórias diferentes então se eu falo com meu irmão sobre algo do passado nossas memórias batem em certos respeitos e são bem diferentes em outros respeitos eu vejo isso como uma função da emoção que ele estava sentindo no momento e minha emoção no momento o afeto o afeto é é o a porta que deixa a racionalidade entrar e sair e afeta muito como nós vamos conceber as coisas mesmo na ciência eu vejo muitos cientistas de áreas diferentes que têm atitudes emocionais diferentes com certos termos do que com outros termos então não tenho uma teoria sobre isso mas eu estou tentando nos trabalhos que eu estou fazendo agora incorporar mais disso explicitamente na minha teoria da matéria escura mas eu acho extremamente importante e por isso quero ler mais dessa literatura que geralmente quando eu é um preconceito aqui de ler mais sobre a ciência cognitiva a psicologia cognitiva do que essas e eu acho isso um erro fundamental e essas ideias são extremamente interessantes e eu acho completamente compatível com o modelo que eu desenvolvo na matéria escura só que são implícitos eu não cheguei a falar sobre essas coisas mas do jeito que o senhor apresenta essas ideias eu vejo uma conexão natural muito obrigado vou passar a palavra para a Aline para continuar a sobrecarga ao senhor muito bem bom dia bom dia a todos obrigada Kalish vou tentar não sobrecarregá-lo mas estou muito curiosa para lhe escutar então vamos lá queria primeiro agradecer ao Maurício pelo convite compartilhar essa mesa com vocês me deixa absolutamente honrada e sobretudo professor Everton poder lhe escutar novamente essa instigante bela exposição inicial que o senhor nos apresentou logo nos agradecimentos do seu livro o senhor vai dizer e é contundente ao dizer que o conhecimento é um dos valores mais bem ranqueados pelo senhor mais estimado e um conhecimento que não se dá sozinho mas conjuntamente através de conversas e da interlocução e eu acho que essa mesa nessa manhã com tantos colegas junto conosco reunidos aqui conosco é a materialização dessa oportunidade de nós podermos ampliar o conhecimento e lhe escutar certamente é uma valiosa oportunidade de fazermos isso então muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade no último dia 13 na atividade preparatória que a SPPA propôs para lhe receber o doutor Raul Hart que é psicanalista dessa sociedade trouxe uma questão com relação à articulação entre desejo e matéria escura naquele momento de uma forma muito rápida não houve tempo suficiente para reflexão me ocorreu que o desejo poderia estar engendrado através e na emicização já que a emicização como o senhor tão bem posturou é o que nos torna nativos da experiência então o desejo na minha ideia na minha conjectura inicial poderia ser um braço digamos assim da dita emicização o senhor logo na conceituação da matéria escura vai nos dizer que ela vem através das memórias das apercepções e da emicização o senhor hoje clarificou mais uma vez o que se trata fazendo referência ao pai e além disso o senhor disse que embora a matéria escura esteja em desenvolvimento desde antes do nascimento é na emicização e através da emicização com uma ênfase importante nisso que a criança vai ser inserida na cultura na linguagem vai organizar ordenar os seus pensamentos o que me parece que significa dizer que vai ser inserida no mundo inserida na cultura e vai construir o seu self é através da emicização e a emicização é o primeiro passo que se dá através da vinculação e o senhor insere toda uma digressão a respeito da teoria do apego no capítulo da ontogênese que é muito rica dessa maneira me parece que se constitui uma equação em que não vai haver self sem emicização e não haverá emicização sem o vínculo sem a presença do outro do objeto como nós chamamos na psicanálise e aqui eu vou reinserir o desejo para me encaminhar para a pergunta o desejo em psicanálise tem diferentes acepções dentro de cada teoria cada modelo teórico mas nos últimos tempos envolve todo o processo de subjetivação para o Freud eu vou pegar esse recorte freudiano o desejo vai ser um movimento em direção a uma marca psíquica a um registro como fruto de uma satisfação que é possível a partir de um encontro com o outro que é fruto da necessidade ou seja existe uma necessidade por exemplo a fome da criança essa fome encontra a satisfação essa necessidade desculpe encontra a satisfação no contato com o outro com o meio com o objeto e a partir dessa satisfação se cria uma marca um registro que é o que um registro primeiro que é o que faz com que então o desejo seja posto em movimento minha pergunta é tendo essas ideias consideradas emicização e vínculo ou seja presença do outro e desejo e de novo necessidade satisfeita através do outro tendo essas ideias consideradas na sua teoria da matéria escura Há lugar para o desejo qual seria? O lugar para o desejo que é obviamente muito importante é como você disse o desejo sai do desenvolvimento da pessoa em relação a outras pessoas e várias culturas podem enfrentar isso de forma diferente se a gente for pensar sobre desejo de ser desejo tem um significado muito amplo e pode ir do desejo sexual até desejo de bens materiais e várias outras coisas mas nós aprendemos a desejar coisas que entram em nossas experiências ou que não entraram em nossas experiências mas que a gente queria depois de crescimento por exemplo muitas experiências mostram que antes do advento da televisão em certas culturas eles são em geral contentes em uma certa felicidade quando você apresenta em série dentro da cultura televisão e eles podem ver outras culturas e outras maneiras de viver que são na realidade falsas mas são representadas como verdadeiras a felicidade começa a desaparecer porque ele cria o desejo de coisas para coisas que eles não têm bens materiais que eles não têm então não foi uma coisa que eles tiveram experiência antes e por isso mesmo o choque cultural é maior agora então você cria desejo de um dia quase para o outro para coisas que eles não têm acesso então eles ficam super frustrados e não têm acesso a essas coisas outra e então a frustração do desejo também pode ser parte da cultura que vai ter outras implicações no desenvolvimento do do individu e tem dois tipos de sociedade sociedade de intimidade e sociedade de estrangeiros de amigos e estrangeiros então a família para todos nós é uma sociedade de amigos enquanto saindo da casa nós temos uma sociedade de estrangeiros entre os pirahá e culturas assim todo mundo que faz parte dessa sociedade de oitocentas pessoas é amigo todo mundo conhece todo mundo e eles não têm restrições sobre relações sexuais que correspondem a nossas restrições então cada um tem um conhecimento não somente do nome da pessoa e tudo mas entre os adultos um conhecimento sexual é muito comum eles são muito abertos a esse tipo de coisa então sua ideia da sexualidade é bastante diferente do que a nossa ideia porque eles vivem experiências que nós não temos nessa área então para mim é claro que uma série de coisas o desejo é fruto da cultura e da interação com outras pessoas e por exemplo os pirajá não tem nenhum interesse em bens materiais do exterior eles não querem roupa que eu uso não querem armas enquanto quando eu vou para o parque do Xingu que eu já fui várias vezes para trabalhar com os índios suiá todo mundo quer televisão eles querem armas eles querem barcos eles querem uma série de coisas porque o desejo de bens materiais foi criado por causa do contato a história do contato que eles tiveram e a história do contato com os pirajá foi completamente diferente então eles não tem o desejo para essas coisas então ao nível da cultura e ao nível do indivíduo as percepções e experiências pessoais que nós temos criam uma matéria escura em que o desejo é um fruto natural e sai disso o desejo seria então uma espécie de variante da experiência hêmica algo nesse sentido isso o que exatamente é um tipo de valor o desejo entra na hierarquia de nossos valores e esses valores são produtos de emestrização e então é por isso mesmo que nós temos mesmo aqui em Massachusetts eu sou da Califórnia as pessoas para mim é uma cultura bem diferente viver aqui em Massachusetts embora para uma pessoa de outro país seria difícil entender ver perceber uma diferença entre Califórnia e Massachusetts no início mas eu 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 desejo coisas que são a parte da vida geográfica na Califórnia que não existem em Massachusetts então meu desejo foi alterado para certos ambientes através do meu do jeito que foi criado e isso é natural e acontece com todos nós então eu vi uma coisa perspectiva ética e no decorrer da minha vida essa coisa tomou um valor eu tive uma perspectiva hêmica dessa coisa e esse valor se tornou em desejo se manifesta através de um desejo então colocando desejo no sistema de valores eu acho que cabe muito bem dentro do sistema vamos passar para o César então para a gente ter tempo depois de abrir para o público já tem algumas pessoas inscritas ok estão me ouvindo bem sim tá bom primeiramente gostaria de agradecer o César desculpa perdão professor Everett eu caí no final da sua fala eu pude lhe ouvir me desculpe só para concluir lhe agradecer eu pude ouvir tudo o que o senhor disse eu teria uma segunda pergunta mas a gente não vai ter tempo tem relação com o universo metaverso realidade ficcional e o que o senhor espera da matéria escura nesse mundo mediado pela virtualidade mas a gente deixa para depois porque eu acho que ficaremos sem tempo me desculpem pela queda da conexão acho que como caiu eu achei que você tinha encerrado eu caí desculpe sem nenhuma dúvida obrigado professor casualmente a Aline caiu aqui também eu fiquei preocupado do que estava acontecendo então agradecer primeiramente o Maurício a comissão científica e extensiva através do Caliche a diretoria da sociedade psicanalítica por essa oportunidade de estar conversando com o senhor professor Everett e discutindo essa temática tão próxima ao campo à matéria e ao nosso objeto de estudo como psicanalistas eu também queria fazer um reconhecimento especial ao professor Everett pelo seu trabalho científico de suma importância para o desenvolvimento de saber sobre quem nós somos e como nós somos esse é um campo muito comum entre a psicanálise e o campo de saber que o professor Everett está trazendo à tona e enfrentando pelo que eu pude ver uma uma batalha às vezes árdua para poder fazer valorizar esse campo que escapa a questão mais estruturalista da ciência então essa é a nossa última atividade científica do ano e eu queria também fazer um agradecimento especial à sociedade psicanalítica em nome do Maurício e do Caliche porque manteve a nossa sociedade durante o período aí de pandemia bastante atuante e nos congraçando né mantendo a nossa emicização ativa e possibilitando que a gente desenvolvesse o nosso conhecimento bom eu vou tentar eu vou procurar ler para me ater aos cinco minutos porque eu sou brasileiro e ouço as regras como sugestão também mas eu tenho um conflito interno que eu acho que elas são leis e que eu tenho que respeitar e o Maurício me pediu que fosse cinco minutos para cada um de nós a vontade é de se discutir o Elias Malê da Rocha Bal já falou sobre isso né discutir durante muito tempo com o senhor sobre isso bom a grande questão eu parto quando eu li a sua obra eu parti do campo da complexidade da epistemologia dos nossos saberes né e citando o Cummins diz assim num poema né no sexto poema ele diz já que sentir é primeiro quem presta alguma atenção a sintaxe das coisas nunca há de beijar-te por inteiro e eu acho que isso tem muito a ver com a temática né um pouco que a Aline já trouxe aqui a sua temática e é justamente essa questão só para situar a nós psicanalistas no campo nós não estamos muito acostumados a ver essa questão da discussão estruturalista dentro da psicanálise porque a psicanálise ela transcorre desde o estruturalismo até o culturalismo né é um campo muito grande então só para situar a questão epistemológica que é o ponto de partida eu acho da sua obra fundamentalmente né que a partir da linguística lá de Saussure que em 1916 introduz essa diferenciação entre langue e parole bom ou seja língua e fala num bom português na concepção Saussureana existe uma distinção entre langue e parole que enquanto a língua langue é nessa teoria essencial a fala parólia secundária a língua estaria situada no campo social ou seja fora o sujeito a subjetividade e sendo assim exterior né ao indivíduo e o professor Egbert justamente retoma essa noção né do indivíduo e do seu link cultural para enfatizar a importância disso e questionar esses parâmetros mais estruturalistas bom é e eu fiquei pensando o que que eu poderia conversar com o professor Egbert e eu pensei em dois focos o primeiro é o que que a psicanálise poderia oferecer na como uma contribuição ao seu campo do saber o Kalish já abrangeu bastante sobre isso e eu pensei um pouco nas diversas modalidades da escuta psicanalítica porque ela vai a escuta psicanalítica dentro de uma sessão vai desde do manifesto da enunciação sendo feita ali passa por conteúdos que nós chamamos de latentes e nesses conteúdos latentes há uma riqueza muito grande desde já do conceito freudiano de inconsciente que eu qualificaria como inconsciente freudiano ele não é apenas um lugar tópico fora da nossa consciência ele é um lugar ativo de transformações inclusive transformando vários vários elementos dentro de um processo psicanalítico eu enumerei várias condições aqui para mais de seis de seis aliás e então eu acho que como contribuição ao senhor ao estudo valeria a pena ir para além do freud e adentrar nos conceitos das teorias das relações de objeto porque aí é uma riqueza e uma amplitude de conhecimento com vários autores que eu acho que pode contribuir e para nós especificamente seriam de uma curiosidade muito grande e uma informação e uma utilidade muito grande se dentro dessa dark matter o senhor pudesse traçar alguma dimensão porque o Caliste fez os comentários sobre o inconsciente mas o nosso inconsciente a partir das relações de objeto ele é literalmente um mundo interno que ele parte a partir dessa troca né entre realidade e fantasias inconscientes mas através do simbolismo vai muito além disso então é o que expande a mente humana bom não sei se isso é suficiente para lhe informar e do ponto de vista do seu trabalho eu gostaria né pensando assim o que que isso pode trazer de informação útil né e prática para nós da psicanálise e justamente pelo que eu 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 deprendo ali do que o senhor vai apresentando a pesquisa que o senhor oferece né a nossa prática é tomada da consciência de que entre que existem diferentes camadas do sujeito e eu acho que está implícito lá no batim que o senhor já cita né no nosso processo psicanalítico há uma dimensão inconsciente que não provém do inconsciente ou seja haveria também nessa sua formulação um processo inconsciente que não provém do inconsciente freudiano seria do da dark matter né pois o inconsciente freudiano ele é dinâmico e influente na relação homem a construção de um mundo interno e consequentemente das funções desse mundo interno na interação com o mundo externo também pelo que o senhor fala não é um inconsciente tópico como por exemplo da cognição ou seja aquilo que não é tomado na consciência né que dá para se chamar em termos de conhecimento tácito o senhor vai mais além desse espaço né desse modo assim o indivíduo certas associações que paciente e analista fazem no campo analítico proveria do que o professor Everett se refere a dark matter no indivíduo proveniente de suas exterioridades não mais o sujeito freudiano né ou psicanalítico esses temas são desenvolvidos muito por Bakhtin a quem o professor Everett se refere entre outros onde o discurso do sujeito é polifônico e ele é incorporado por esses outros né constituído de outros discursos como certo aspecto retoma Lacan quando fala do grande outro ou do outro e mas também e aí eu gostaria de lhe ouvir falar um pouco também na linguística dentro do que poderíamos chamar da teoria de enunciação com Balbi com Jacobson Benveniste o próprio Batkin o Oswaldo Pro que são pessoas que estão trabalhando justamente na enunciação e mostrando a importância dessa relação com o mundo exterior e a cultura implicada nisso transformando aquilo que é chamar seria chamado de uma estrutura de um funcionamento estrutural tipo a gramática universal assim eu gostaria de perguntar ao professor Everett seria desse modo possível distinguir entre o que é da ordem da internalização das relações de objeto ou seja das experiências emocionais frente à necessidade do sujeito humano com o outro das relações de objeto de um discurso sem objeto que se propõe pelo que eu pude entender se propõe um pouco a relação a dark matter ela está ela não se restringe a relação objetal ou a relação interpessoal ela toma uma autonomia e para nós psicanalistas isso seria como ter que repensar ou pelo menos redimensionar o que nós compreendemos como processo de funcionamento inconsciente freudiano para um processo de inconsciente onde a relação de objeto já não é mais o elemento preconizado ou seja a meu ver o senhor abre um campo a ser investigado evidentemente por nós e por todos que sigam as suas orientações um campo novo de intervenção e de personalização do sujeito humano então não sei se eu me fiz claro mas isso é a preocupação e ao mesmo tempo a curiosidade que eu fiquei dentro da leitura da sua obra então mais uma vez parabéns e obrigado por nos conceder a sua disponibilidade muito obrigado todas essas perguntas criam fazem transformações na minha no meu próprio pensamento pensando sobre essas coisas tem como eu disse na palestra tem várias ideias do que da da inconsciência uma que eu não falei era do filósofo John Searle que ele chama de background que é basicamente todo conhecimento que nós temos mas o que eu vejo como a diferença entre a minha perspectiva e a perspectiva de todas as outras pessoas que eu mencionei na palestra é exatamente a estruturação do dark matter da matéria escura e como isso se torna a cultura eu estou sempre interagindo com outras pessoas e eu estou aprendendo eles estão aprendendo eu estou mudando ideias estão mudando de reações emoções emocionais a certas coisas e por dentro a minha estrutura da matéria escura sempre está mudando é fluido está sempre refletindo as experiências que eu estou tendo essas experiências e background e as ideias do conhecimento tácito isso a meu ver eles não tem esse tipo de estruturação eles eles falam da inconsciência quer dizer Freud tem em certos aspectos mas desde Freud é claro que houve muito desenvolvimento mais pra que eu estou vendo uma estruturação mais sutil e mais articulado com a cultura eu construo o que eu tenho por dentro e é claro que eu não posso expressar tudo que eu estou pensando a todo momento na sociedade em que eu vivo então nesse sentido tem uma forma profunda do que eu penso e inconsciente e depois tem a forma superficial do comportamento que seria semelhante a diferença que faz Sossur sobre linguagem e fala e isso nós não podemos escapar todos os professores quando dão uma prova faz essa distinção ou os alunos que querem fazer essa distinção eu errei na pergunta mas eu sei da resposta eu sabia disso mas eu só errei mas nós interpretamos a prova como se fosse a competência do Chomsky a prova nós não vejo a gente não vê a prova como desempenho mas competência senão a prova não ia funcionar é algo confuso com o nosso sistema educacional no mundo inteiro aliás mas mas para mim o ser humano tem constrói uma matéria escura que é algo super articulado em termos de valores percepções de papéis sociais e conhecimento hierárquico e símbolos e signos de várias fontes de vários tipos que manifestam em nosso conhecimento e nosso comportamento no mundo então eu acho que tem um vínculo grande entre outras escolas outras correntes interessadas na matéria escura talvez a maior diferença seja na forma de articulação dessa matéria escura da inconsciência ela é construída de que em que forma e então minha perspectiva sempre foi mais linguística e antropológica a ciência cognitiva começou a entrar quando falei sobre números então podemos perguntar até que ponto eu mesmo posso ficar pirahá e até que ponto o pirahá pode ficar brasileiro por exemplo todo mundo chega aos pirahã e diz para eles que são brasileiros mas tem muita coisa na cultura brasileira que eles conhecem eles conhecem muito pouco que é tão diferente que eles não querem adotar mas eu conheço outros pirahã que foram raptados como criantes da aldeia foram criados em comunidades cidades ribeirinhas e são 100% brasileiros na fala no uso da matemática e tudo então começaram de uma forma e foram transformados em outra coisa no decorrer da vida mas isso tudo tem a ver com o grau de estruturação quando a estruturação foi parada por exemplo com essas crianças a estruturação pirahã que está saindo emergindo das suas interações na aldeia que é parado e depois começado outro tipo de criação de matéria escura para distinguir entre todas essas perspectivas nós temos que pensar em experiências que poderiam mostrar um tipo de estruturação interna versus outro tipo de estruturação mas no momento vejo percebendo e ouvindo dessas diferenças superficialmente eu vejo muita possibilidade de diálogo e de progresso no estudo do ser humano através das duas perspectivas e eu não acho nada que eu ouvi aqui hoje incompatível com as minhas ideias e eu aprendi muito através das perguntas e as reações até agora então muito obrigado nós temos duas colegas aqui a Carla Papandreus e a Débora Schaaf também que gostariam de colocar perguntas então vamos chamar as duas para a tela tem que liberar os microfones também Carla e Débora Olá Oi Primeiro a Carla depois a Débora nós temos um tempo aqui que a gente tem até o meio dia então vou pedir para tentarem colocar um pouco objetivamente para dar tempo do professor Everett também responder Carla Com certeza bom dia primeiramente obrigada pela generosidade desse evento ser gratuito eu não conhecia nunca tinha ouvido o doutor Everett falar eu sou psiquiatra clínica sou psicoterapeuta estudo Jung há alguns anos realizei três anos de formação analítica Jungiana até o momento mas já estou lendo há um bom tempo me chamou muito a atenção doutor Everett essa questão da matéria escura correlacionando com o conceito de inconsciente coletivo do Jung porque justamente é isso que diferencia o conceito dele com o Freudiano ele vai falar que é uma parte abissal da nossa mente histórica da própria humanidade ao contrário do Freud que vai falar que a gente adquire isso socializando com a nossa família ou interagindo com as pessoas e adquirindo através da cultura ele diz que não que isso é inerente à própria humanidade e vai ao encontro do que o senhor falou sobre a matéria escura isso não entra na memória é uma coisa que é inerente e eu fui pensando enquanto o senhor falava também com a fala da Lini sobre desejo eu fui um pouco além eu pensei um pouco no amor que iria um pouco além no conceito do desejo e quando o senhor citou o exemplo dos Inspirahás me chamou a atenção como eles são amigos e eu inferi que eles têm uma capacidade de amar muito grande diferente de outras culturas por alguns motivos que nos fogem o meu conceito que também foi um conceito criado além de religiosidade para mim Deus é amor então eu fico pensando eu gostaria de perguntar para o senhor através dos seus estudos da sua pesquisa se o amor ele vai entrar ou não dentro desse conceito de matéria escura porque quem sente o amor é diferente de aprender o amor o senhor mostrou a foto do seu cachorro eu tenho um cachorro eu sei o que é amar um cachorro eu sei o que é amar pai eu sei o que é amar uma pessoa eu sei a gente sente e isso transforma então por isso Deus é amor para mim e eu fico pensando se isso faz parte da matéria escura ou uma construção social de uma ferida ou ambas as coisas como que o senhor vê o amor é ambas as coisas eu acho que é minha reação ao meu mundo mas também é um produto da sociedade ao mesmo tempo por exemplo entre os pirahá eu acho que você tem toda a razão de dizer que os pirahá tem uma capacidade muito grande de amor eles gostam por exemplo de tocar sempre estão tocando as pessoas que nos Estados Unidos isso é muito raro você só faz isso dentro da família mas eles todos estão tocando as crianças vão te tocando sempre só para expressão de contato humano e expressão de amor e eu lembro que eu fui um documentário sobre a minha pesquisa foi feita acho que até passou na televisão brasileira mas quando estávamos filmando eu estava saindo e um pirahá um homem ele é caçador é muito durão e ele começou a chorar e eu disse por que você está chorando ele disse que já faz muito tempo que você não mora aqui a gente ama muito você nós não entendemos porque você saiu você gosta tanto dos Estados Unidos e não quer morar aqui para sempre e isso me tocou muito e eu sentia quase a mesma coisa mas eu não estava com lágrimas como ele e eu nunca vi ele chorar nunca vi um homem pirahá assim mas é um amor que eles têm que é especial e eles não são violentos eles não entendem a violência entre as pessoas em geral eles sempre têm exceções mas mas em geral ninguém manda em outra pessoa mesmo as crianças você faz o que você quiser dentro da responsabilidade da comunidade e em geral não há punição não há ninguém grita então é muito calmo uma cultura muito pacífica enquanto dentro da família nossas experiências são semelhantes nós sentimos mas a família deles é bem mais bem maior é todo pirahá a parte da família então isso leva uma expressão de amor diferente do que nós temos pelo menos no ambiente maior está dentro da pessoa mas há variação sempre tem variações pessoais isso porque a formação da matéria escura é individual mas a forma sempre tem a influência do outro da comunidade em geral e a comunidade começa a manifestar essas matérias escuras coletivas eu vejo a diferença entre Jung por exemplo e Bastian ao mesmo tempo num tipo de aprendizagem filogenética e pessoas que negam isso que negam a parte inata acreditam mais em aprendizagem ontogenética mas eu acho que os dois são compatíveis se a aprendizagem filogenética vai vai entrar na nossa biologia e a aprendizagem ontogenética vai ser responsável pela variação entre os seres humanos isso é uma das grandes contribuições do Jung na psicologia essa parte filogenética mas sim é complexo toda essa ideia de sociedade e indivíduo você não pode estudar o indivíduo fora a parte da sociedade e não pode estudar a sociedade sem olhar os indivíduos que torna muito complexo todo o estudo da psicologia e todo o estudo o Edward Sapir dos Estados Unidos disse que a psicologia deve ser considerada parte da antropologia ele queria colocar tudo dentro da cultura e a mente humana sai da cultura mas também tem uma mente humana tem a mente do indivíduo Obrigado Débora Me escutam? Sim Professor Everett quero me somar aos agradecimentos por o senhor estar aqui com a gente tem sido um prazer ler o seu livro sobre a matéria escura Muito obrigada Tem um ponto no seu livro que eu tenho muito interesse e que eu gostaria de entender melhor quando o senhor está debatendo a questão do que é inato ou adquirido da cultura se eu entendi bem o senhor fala sobre termos capacidades inatas mas não conteúdos inatos e questiona o conhecimento puro de Kant ou seja prévio a experiência eu entendo que Kant concorda que os conteúdos são advindos da experiência que não existe conhecimento sem experiência mas ele acredita que nós temos formas de conectar ou de organizar essas percepções que seriam inatas e universais e puras na própria percepção então já estariam implicados os parâmetros de tempo e espaço prévios à experiência e no pensamento então haveria as categorias previamente já então os conteúdos viriam da experiência mas seriam submetidos a uma organização já na percepção de forma pré-definida saindo um pouco do exemplo de Kant hoje em dia a forma como a neurociência concebe a nossa capacidade visual não implica em uma simples captação mas uma formação de conexões que nos faz interpretar imediatamente o que vemos por isso são possíveis aquelas imagens de ilusão de ótica por exemplo e também quem sabe isso serve como uma analogia às nossas diversas ilusões de realidade enfim na psicanálise vários autores enfatizam essa questão Bion é um deles inclusive teorizando que nós teríamos pré-concepções sobre a realidade então a minha pergunta seria assim como é que o senhor diferencia capacidade capacidades inatas de formas de organização inatas é possível a gente pensar em capacidades que não impliquem em formas de organizar a experiência possivelmente inatas e que já determinam a nossa forma de absorver a realidade as capacidades não são em si possibilidades de conexão boa pergunta inclusive no meu novo livro eu estou falando muito mais sobre Kant e sua influência sobre o trabalho de Peirce que fez toda uma uma nova epistemologia baseada mas traduzindo Kant para o sistema dele eu acho que as categorias de Kant que ele atribui a todos os seres humanos tem sua base em certas coisas enatas por exemplo temos todos nós que nos locomover no mundo e temos que procurar comida e temos que procriar essas três áreas biológicas tem implicações para nosso entendimento da física nosso entendimento da psicologia dos outros e nosso entendimento dos animais e das plantas que nós podemos consumir e isso com certeza deve ser parte disso pelo menos tem que ser parte do conhecimento filogenético algo que foi que entrou em nossa evolução através da experiência e ficou dentro da da experiência o o o o fala por exemplo sobre a abdução que a temos a dedução indução e ele inventou abdução que é a maneira de formar hipóteses e ele diz que se você olhar uma quando você está procurando por uma solução na sua análise digamos você não faz isso tudo à toa você não está apenas testando tudo você tem ideias você vai enfocando a possibilidades mais lógicas mais prováveis e como é que você faz isso o Perth chamou isso de instinto de adivinhação uma ideia guessing instinct e a ideia porque quando você vai para o século 19 século 18 eles usam muitas vezes a palavra instinto de duas formas ou algo enato ou algo da matéria escura é simplesmente algo que você fez sem a necessidade de pensar muito através da sua experiência ou através dessas categorias enatas do Kant mas digamos que podemos aceitar as categorias de Kant sem aceitar a ideia de conteúdo enato Elizabeth Spelke que trabalha na psicologia em Harvard fala sobre conceitos nucleares de crianças então ela diz que eles têm o conceito de altura e conceito de queda eu não vejo nenhuma necessidade de chamar essas capacidades de conceitos porque como diz Brandon nós podemos aprender conhecer conceitos apenas usando os conceitos em inferências em discurso e saber usar o conceito então eu não acho que a criança nasce com conceitos desse tipo acho que a criança nasce com certas percepções e certos medos certas categorias talvez mas não tem esse conteúdo semântico não tem esse conteúdo semiótico ainda o conteúdo semiótico vem na aprendizagem e na vida da criança mas nem o Locke que chamava falava na na mente sem nenhuma propriedade acreditava nisso ele todo mundo acredita que a mente do ser humano e de qualquer outro ser é capaz de aprender é capaz de fazer generalizações e fazer e se transformar através da emicização então com certeza tem capacidades genatas mas eu não vejo mesmo se aceitar as categorias do Kant eu não vejo nenhuma necessidade de chamá-los de de conteúdo semiótico de de conteúdo desse tipo não sei se isso fez muito sentido para você mas nós já teríamos que encerrar agora mas como é êmico em mim já uma certa flexibilidade brasileira assim e ali acabou sendo cortada ali um pouco e enfim ela preparou tanto e tão bem então vamos flexibilizar um pouquinho para a Aline poder colocar a questão que ficou faltando dela antes da gente encerrar essa atividade que está tão eu sugiro Maurício que tu também coloque a tua questão não não eu estou satisfeito com a discussão com a evolução e acho que eu posso deixar para a gente não passar muito do tempo Obrigada Maurício parece que a gentileza também é êmica nesse grupo então muito obrigada vou ser breve professor não o que eu pensei com relação a esse universo da metaverso das realidades ficcionais que nas últimas semanas meses de novo invadiu o cenário mundial a realidade virtual que implica que através de óculos nós nos transportemos para um mundo ficcional e que então os avatares a relação se daria através de avatares e não de seres humanos se o senhor entende que a cultura se dá através e é moldada através de um delineamento de papéis e da conexão desses papéis e a partir disso do ranqueamento dos valores para cada indivíduo de que maneira a gente pode imaginar o senhor pode imaginar que essa realidade esse mundo mediado pela ficção e pelo virtual vai interferir vai ocasionar em termos de matéria escura o senhor falou em instinto de adivinhação eu sei que é um exercício para o futuro mas o que a gente pode esperar através dessa diferença de ranqueamento de valores do ficcional bom como você deve saber o Mark Zuckerberg de Facebook está apostando bilhões de dólares em construindo um metaverso porque ele acha que isso vai ser a economia do futuro mas o que eu acho que isso com certeza porque interage com a mente pode afetar a nossa formação e a nossa cultura mas a diferença entre universo e metaverso é o corpo humano nós temos sentimentos físicos no romance de Aldous Huxley sobre Brave New World começa com pessoas indo para um cinema tudo conectado e sentindo o que as pessoas na tela estão sentindo então se tivesse um metaverso dessa forma em que nós podemos sentir a mesma coisa fisicamente seria muito mais confundo porque a mente é muito importante mas a mente está apenas é um órgão do corpo e eu acho que no metaverso nós podemos chorar mas nosso corpo não vai e podemos rir mas nosso corpo não vai responder da mesma forma e sem envolver o corpo sempre vai ser uma experiência parcial e uma cultura parcial vai afetando a nossa mente que pode em torno afetar nosso corpo mas para mim o conhecimento é incorporado e nós conhecemos o mundo não somente com nossas mentes isso é um produto do Descartes achar que nós podemos separar a mente do corpo mas eu acho que nós aprendemos através dos dedos do clima de tudo nós estamos aprendendo através de nossos corpos e o metaverso para realmente ser um metaverso verdadeiro vai ter que ter alguma maneira de nos sentir o que está acontecendo dentro do metaverso então estamos salvos ainda temos uns aos outros está tudo certo acho que sim é a mesma coisa das máquinas as pessoas muitas vezes me perguntam você tem medo da inteligência artificial eu disse eu digo sempre eu não tenho medo da minha geladeira e acho que o computador ainda está no mesmo nível da minha geladeira eu não tenho medo de computador ainda tá bom então muito obrigado a todos eu tinha questões eu tenho certeza que todos os participantes ficaram com muitas o que eu acho uma coisa muito boa acho que a gente não deveria ter a pretensão de ficar saciado mas de abrir o apetite assim para para cada vez expandir mais o nosso conhecimento inclusive da matéria escura e que a gente possa ter futuras interações também acho que foi uma belíssima atividade de encerramento do ano científico então quero agradecer muito a todos os participantes participantes da mesa as pessoas que estão assistindo e especialmente ao professor Everett pela disponibilidade gentileza e brilhantismo eu espero que a gente possa ter futuras interações e continuar expandindo e tornando mais EMIC o nosso conhecimento da matéria escura então e então um agradecimento a todos não só por essa atividade mas todo o ano científico enfim um bom final de ano a todos então Maurício tu não quer anunciar a atividade de abertura do ano científico do ano que vem ah sim quem sabe tu tu quer estar mais por dentro nós vamos abrir o ano científico com uma convidada israelense que se chama Shlomit Gadot e ela é filósofa que fez formação psicanalítica ela é uma psicanalista e professora da Universidade Tel Aviv e ela vai nos falar sobre pós-verdade e a sua relação com o mundo psíquico essa atividade para abrir o apetite isso essa atividade vai ser divulgada bem como a sua data adequada e o seu horário adequado na metade de março isso muito obrigado professor em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Aneca muito obrigado a vocês foi um grande privilégio um prazer e eu espero que a próxima vez seja no Brasil bem-vindo a Porto Alegre muito bem recebido aqui quando for possível estamos todos ansiosos que seja possível até logo a todos obrigado tchau professor Everett o senhor pode ficar na tela um minuto eu queria lhe dizer posso posso doutor Kalish eu não consigo desligar o webinar e manter se eu encerrar então eu faço um contato por e-mail com o senhor para lhe dizer o que eu preciso lhe dizer tá ok eu escrevo um e-mail para o senhor em seguida ótimo muito bom tá ok tchau um abraço um abraço Obrigado.